E aí galera, beleza? Do canal Goleiro Sem Capacete! É, não é o goleiro de boné, é o goleiro sem capacete! Eu estou aqui em casa, estou saindo aqui de casa agora, estou indo para o aeroporto porque hoje eu estou indo para Mato Grosso do Sul, Campo Grande que amanhã vai ter um jogo de futsal lá e aqui nesse vídeo eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês ó, minha mãe já tá ajudando aqui a arrumar minha mala, só que dessa vez a minha mãe não vai eu vou sozinho de avião, eu vou andar sozinho de avião o avião faz assim e eu vou de avião, então agora o que eu vou fazer? Vou pedir o Uber, vou lá pra baixo e vamos pro aeroporto, chegar lá no aeroporto a gente tem que ver qual avião que a gente vai pegar Bom, estamos saindo daqui, minha mãe dessa vez não vai comigo ela vai ficar, mas vai comigo até o aeroporto então agora a gente precisa pegar o Uber e ir até o aeroporto Bom, já estamos aqui no aeroporto de Congonhas, é o aeroporto mais perto da minha casa e é onde nós vamos pegar o avião pra poder ir pra, me chama, bonito fica no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, então vamos pra lá Bom, agora chegou a hora de embarcar vamos subir lá passar pelo detector de metal e daí lá já vai ter os aviões Passageiro lembramos que o atendimento poderá ser mais... Bom, passamos pelo detector de metal e aqui é onde a gente já começa a ver os voos ali já tem os aviões que estão saindo ali e o nosso voo sai meio dia mas geralmente 45 minutos antes já começa a hora do embarque pra poder entrar no avião Bom, nós já estamos aqui os aviões param por aqui só que eu ainda não sei qual o portão que vai ser o meu voo eu preciso esperar mais um pouco, é porque eu estou muito cedo ainda Bom, nós vamos no portão 7 portão do Cristiano Ronaldo muito provável que o nosso avião seja aquele que está bem ali Agora nós vamos embarcar lotado aqui e nós vamos naquele avião que está bem ali Entramos no avião Já estamos no ar no ar que eu digo decolando olha só que bonito as casinhas lá embaixo São Paulo, São Paulo, São Paulo só tem prédio olha o tanto de prédio que tem em São Paulo dá pra até ver minha casa daqui dá pra ver uns campos uns estádios do nada nós estamos no ar no céu nas nuvens igual goleiro e agora é uma hora e meia até Campo Grande e o evento vai ser amanhã Aí nesse voo aqui a gente também ganhou alguns aperitivos que eles estão entregando aqui pra gente comer olha que eu estou com fome mas nós estamos no céu estamos em cima das nuvens lá embaixo as nuvens lá embaixo as cidades os matos e pra cá não tem nada chegamos Campo Grande lá embaixo já é Campo Grande olha o avião que a gente estava era esse daqui ele tem outro avião ali descemos por ali eu gosto de descer quando vai descer assim do avião é muito mais da hora você vê o avião por fora não precisa passar por aqueles lugares acho muito louco e chegamos aqui em Campo Grande que está calor ainda bem que eu jogo banho no futsal só que não está som né está meio doadinho mas chegamos em Campo Grande aí agora nós viemos aqui almoçar comer estou com fome vamos agora almoçar macarrãozinho aí eu estou aqui com o João do Fute Show que é uma Fute Show segue ele aí ó um dos organizadores do evento e agora a gente está organizando todas as coisas para amanhã hoje nós vamos passar em uma escolinha vamos movimentar a criançada porque amanhã vai ser o grande jogo e ele está no outro time vai jogar contra mim vai fazer gol não? não vou deixar de fazer gol não não vou facilitar não bom agora nós estamos aqui na GWM onde tem vários carros carros elétricos carros novos carros modernos nós viemos aqui pegar alguns carros para o evento estou a bordo aqui do carro o Aval o GE esse carro é muito top aqui está as coisas que a gente vai levar lá para o evento e eu vou dirigir um carro aqui em Campo Grande fi bom agora estamos aqui dentro de um condomínio e vamos entregar o carro pô eu não sei onde nós estamos indo mas eu só estou indo só estou indo é esse carro aqui que nós estamos dirigindo bonitão grandão será que pode ser um desse o meu próximo carro depois do Porsche esse aqui é o Aval H6 bem bonito galera o jogo está 3x2 seu 6 já cresce está no 96 e deram um pênalti tipo um pênalti imagina só os caras tem a chance de empatar o jogo bom agora nós estamos indo ali numa escolinha de futebol agora nós estamos no carro na hora esse carro ele é da hora e nós vamos numa escolinha ali movimentar a galera estamos aqui com os papelzinho tudo do jogo de amanhã e a galera eu fiquei sabendo agora os outros jogadores do meu time eles estão em Bonito que é uma cidade aqui perto eles vão vir para cá depois nós vai para o hotel e amanhã vai ser o grande jogo aí estamos aqui numa escolinha no ABC vamos fazer um desafio aqui com a molecada desafio do travessão eles só tem que acertar o travessão separamos alguns grupos aí e dois vão ganhar o ingresso para o jogo de amanhã vamos ver canhoto vamos ver canhoto é jeito hein é jeito hein é jeito vamos ver o goleirão agora são os finalistas que vão chutar vamos lá o louco já acertou dois travessão o cara já acertou dois travessão hoje mano ninguém daquela categoria acertou agora vamos ver ele vamos lá vamos lá vamos lá ah eu achei que ele ia acertar mas o que ele fez? perdeu a bola olha o goleirão ali o professor falou que é o melhor goleiro ah ah busquei o canto não eu tô chastado no 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 meio tirei demais essa agora vai essa é caixa essa é rasteira tá molhado ah é gravando é muito difícil vai chuta 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 ó galera ninguém tá fazendo gol naquele goleiro até agora ninguém fez gol nele ela falou que vai fazer ninguém faz gol no goleiro o goleiro tá fechando bom agora a gente tá indo jantar a galera já chegou eles estavam fazendo um passeio em bonito que é uma cidade aqui perto e agora a gente vai encontrar todo o pessoal e depois vamos pro hotel eu e você a gente pega os meninos então esse cara é muito bonito esse daqui é o Mercedes olha só o painelzão dele ele vai pra aí mesmo pegar? tamo indo agora viemos aqui comer a mancha falta no bebida não fica de nada é o mesmo mas a comida desse dia que é pedido né dia que é pedido deixa eu te viar 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 bom agora vamos comer todo mundo pediu a comida aqui a galera ali tá comendo sushi sobar e isso daqui é sobar e o que eu pedi é sobar isso daqui é tipo um macarrão uma cebola e uma carne junto com o suquinho de laranja o Isaac tá na coca você tá de dieta? mais ou menos ah tá ah mas é o João Bastos também né é a primeira vez em 3 semanas que eu bebo uma coca sem açúcar tá? sem açúcar isso aí isso aí eu fui no suquinho mas eu mosquei eu tinha pedido um suco e uma coca então daqui a pouco a minha coca vai chegar dois são ganhos e dois ganhos é se vocês ganharem com mais de dois ele ganha ele ganha perdeu pode pagar é sério ganhou 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 não ganhou 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 gnar ganhou er distancing shit I'm in I'm in I'm N Se na one folks T three Isso aspira Isso foi Com vocês O segundo Maior Youtuber do Brasil Somente atrás Agora nós estamos aqui no hotel Só que começou a chover muito Tomara que isso não atrapalhe O jogo de amanhã E agora, tour pelo nosso quarto Vou mostrar pra vocês o meu quarto Bom, primeiro nós já temos aqui um espelhinho Onde eu posso me ver Tô falando que eu tô parecendo buzeiro com esse boné Eu sou buzeira, galera, buzeira Esse aqui é Porsche, toma açãozinha 2025 Bom, esse daqui é o nosso banheiro Chuveirinho Bom, legal o banheiro, tem secador de cabelo e tudo mais Gostei do banheiro E vamos para cá, aqui nós temos a nossa TV A nossa cama Camona pra nós Temos isso daqui Que eu acho que é uma luz Não faço ideia o que é isso Bom, travesseiro Temos telefone Temos uma mesinha E aqui eu acho que algumas cortesias do hotel Temos o frigobar Toalha E a cortina Vamos ver se a gente tem vista É, a gente tem uma vista um pouquinho simples Ah, e aqui tem um espaço pra poder guardar minhas roupas Bom, então esse daqui é o quarto do Capaz FC Tchau, tchau 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 Tchau